Programa Campo e Negócio. Oferecimento. Ações Futura. Tecnologia em Produção. Laboratório São Arcos. 40 anos. Bom dia! Está no ar mais um programa Campo e Negócio aqui na nossa TV Alterosa. E hoje o programa é exclusivo da Queima do Alho, que aconteceu no bairro Danilo Passos. Muitas comitivas, muita organização, muita gente bonita. E vocês vão conferir. Roda pra gente, Rodrigo! Bom dia, Dona Ellen Valadares! Bom dia, Fabiano Talentino. Bom dia, pessoal aí. Estamos aqui no ar, hein? O melhor programa rural da TV Alterosa. Isso aí só, né? É o que tem na região aí. Por isso que é o melhor, né? O único é o melhor. Qual o programa que é? O Campo e Negócio, é o que nós temos aí da região. É o único, não. Mas é bom mesmo. É o melhor. Tem muita gente que gosta, que está ali conferindo. Então obrigado a vocês aí, que sempre nos assistem aí na sexta-feira, na hora do almoço, dando aquela fominha. E hoje nós vamos mostrar a Queima do Alho, que aconteceu em Divinópolis, no bairro Danilo Passos. Então vamos começar com ela, Dona Ellen Valadares? Foi lá no meu bairro, viu? Vai me dar uma fome, viu? Roda pra gente, Rodrigo! O programa Campo e Negócio está aqui no Danilo Passos. Queima do Alho, muito bacana. E com a comitiva Levanta Poeira. Aqui levanta, viu? Estou embora, mas você sempre me acompanha, né? Com certeza, e é um prazer ter vocês aqui, pra nos divulgar e crescer. Sabe por quê? Quando apresentam, dentro do seu programa, sai uma mensagem dessa, só cresce, nós só crescemos. E nós vamos, tem dia 7, tem junho. Quem jurou, nós estaremos lá. Boa, tá aí a turma toda, unida em pró, que fazer o bem. Verdade. É o segundo ano que a gente faz aqui no Danilo Passos. Graças a Deus, hoje, né, pensou que assim, a chuva é muito boa, pensou que ia trabalhar o evento. Mas graças a Deus, olha aí, pra você ver, estão aí vocês pra divulgar que foi um sucesso. Só tenho a agradecer, assim, a organização e todas as comitivas, né, que fazem essa festa bacana. É isso aí, hoje eu quero escutar uma pessoa aqui que nunca falou, o Marquinhos, vem cá, tá gostando ou não? Muito bom, a festa tá bonita, o pessoal tá participando, nós tá aqui queimando um bico. E o resto, Deus ajuda. Chega junto, né? É essa turma que é boa demais. Vamos levantar poeira nesse trem, olha como é que é. Levanta poeira! Graças a Deus, a Copiana, a festa é o segundo ano, o pessoal atendeu a nossa chamada, nós estamos aqui mais uma vez. É como o pessoal que acompanha aqui, mas nós já sabemos que é um evento bem eficiente. Então, graças a Deus, casa cheia e tamo aí, quebrando o pau de novo. É, gente, meu parceiro Marquinhos fazendo a casa, você é bom nesse trem mesmo, Marquinhos? Tô pelejando pra aprender com essas meninas aqui, porque isso é tudo professor. Mas fazer comida pras pessoas é muito bom, porque, cara, alimentar as pessoas é um ato de muita nobreza. Então a gente fica muito feliz com isso e também mantendo a cultura aí da queima do alho, né, das comitivas, porque isso é importante as pessoas saberem. Principalmente o pessoal do campo aí que preserva tanto a cultura da queima do alho. Bacana, eu tô muito feliz de estar aqui com o pessoal, né, tô aprendendo muito com eles. Gosto de cozinhar, das coisas que eu mais gosto de fazer na vida e amo fazer, cozinhar. E tive hoje o privilégio de cozinhar com essa turma aí, com o Vitor, com os meninos aí, que é muito bacana, muito bom, viu? E nas próximas eu vou estar junto de novo. Vambora, nego duro! Uma satisfação sem igual. Primeira queima do alho 2018, a primeira de muitas que virão, sempre bem organizadas, com sucesso. Tamo junto sempre. Comitiva, tchau, obrigado! Ei, comitiva boa, hein! Mais um ano, mais uma vez, começamos essa temporada aí das queimas do alho. Bom demais, né, Fabiano? Mais uma vez, Campo Negócio aí presente com a gente, mais uma queima do alho. Que pra nós é uma satisfação muito grande cozinhar com esse povo. Resultado tá aí, ó, as panelas nossas, tudo vazia. Senão que o povo gostou da comida, né? E mais uma vez, Campo Negócio aí, apoiando a gente. Que é tão difícil hoje manter essa tradição. E a gente fica muito feliz em ter o seu programa, que passe isso aí pro pessoal. Obrigado, tamo junto, né, Bruno? Com certeza, nós estamos aí na chapa ali, fazendo uma carninha ali bacana ali, ó. Galera toda aqui, ela, ó, do tchau, obrigado. Então vamos dar um tchau, obrigado, né, Bruno? Obrigado! E aí, Trembau, tchau, obrigado! Bacana demais, né? Nossa, Fabiano, essas animais aí deu uma água na boca. Como se diz o povo da roça, tem até um corguinho escorrendo aqui de tanta fome. Que a carninha cortada, hein? Nossa, feijão gordo, arroz carreteiro. Não tem evento melhor pra mim do que a queima do alho. E a turma é boa, né? Muito bacana. E sempre fazendo o bem pra alguma entidade. Sempre solidário, né? Sempre solidário. Então toda a queima do alho que você for convidada, pode ir. Que é pra ajudar alguma entidade, alguma instituição que realmente precisa muito da nossa ajuda e do nosso apoio. Olha, Aline, vai ter mais, viu? Porque é só o primeiro bloco. Porque no segundo bloco, logo após os nossos comerciais, vai ter mais queima do alho do Danilo Passos. Então vai ter muita coisa boa aí pra vocês também. Vamos puxar o intervalo? Simbora! Bora lá! Ah, então em nome da Virtus, né? O nosso carro aí, da Via Euro, né? Que é um grande carro. Então nós vamos de Virtus ou de qualquer carro, de caminhonete, tudo. Mas vai na Via Euro pra você comprar um bom carro. E é com a Via Euro que nós vamos puxar o intervalo. Então simbora! É! Upa! Simbora! Puxa o intervalo. Roda pra gente, Rodrigo. Atenção empresas e motoristas com carteira CDI. Realize seus exames toxicológicos no Laboratório São Marcos. Preço promocional, apenas R$ 200,00 em até 5 vezes no cartão. O São Marcos fica na Avenida Getúlio Vargas, 360 Centro de Vinópolis, 373215212. A Rações Futura é uma empresa que trabalha pra você, produtor, obter êxito em todas as suas atividades no campo. Alô, amigo homem do campo de todo o Brasil. Nós de Paulo e Paulino. Estamos aqui hoje pra falar da Rações Futura, com uma tecnologia revolucionária, produtos avançados e com resultados garantidíssimos. A Futura vem se tornando uma das maiores empresas de rações em todo o país. Venha conhecer. O original está aqui. Rações Futura, uma empresa à frente do seu tempo. Isso aí, Dona Hélia Veladares. Voltamos pra falar mais de Queima do Alho, que é esses eventos aí que estão emocionando a turma e apaixonando quem gosta da comidinha mineira gostosa, não é isso, Dona Hélia Veladares? É a tradição, né, Fabiana? Inclusive, dia 29 agora, né, domingo, tem aí do Projeto Fazendo Arte aqui no DTC em Divinópolis. Já anota aí na agenda, viu, pessoal? E a Lenir, né, nós estamos tendo que ajudar o projeto, que infelizmente a lei estadual de fomento à cultura, esse ano o projeto não entrou, não foi adaptado. Mas, né, a gente tem que reclamar realmente do governo, porque um projeto melhor que esse não existe. Mais de 500 crianças. Crianças, então, realmente foi muito ruim isso, mas se Deus quiser, ano que vem, o projeto volta pra lei de incentivo à cultura, né, foi apenas alguns ajustes aí e o governo também que tá meio desgovernado, como sempre que a gente fala, né, totalmente sem leme. Mas, tirando isso, né, estamos aí ajudando também o Projeto Fazendo Arte pra que não pare as escolas de moda de viola, de flauta, de dança, de hip-hop, né, então é muito bacana, né, então o Quadrado, a turma toda aí, a Samira, a violeira, né, então um grande abraço pra vocês, né, o Sérgio de Castro, a Lenir, a Lene, então é pessoas fantásticas aí que fazem realmente acontecer aí em Divinópolis. E pra isso, pro projeto não parar, vai ter a queima do alho e vão ter vários eventos, e a queima do alho do DTC vai ser muito bacana, então nós estamos aí convidando vocês pra estar lá, porque vai estar ajudando um dos grandes projetos e o maior projeto cultural de Divinópolis, eu não tenho dúvida. Já tem mais de 15 anos aí que eu estou junto desse projeto, desde quando eu era secretário de esporte, né, que a secretaria também ajudava junto com a secretaria de educação, nós estávamos sempre juntos, e o projeto vem se tornando cada ano melhor, e esse ano não pode parar. Então, portanto, são 15 anos de muito trabalho, e nós vamos estar lá pra ajudar, viu, Lenir? Pode contar com o programa Campo e Negócio sempre, e também com o deputado estadual Fabiano Tolentino. Vamos mostrar mais queima do alho? Vamos embora! Roda pra gente, Rodrigo! Comitiva Muladeiros Quatro Padras, tá aqui o Celso Prima, a turma toda, e vai só chegando mais gente aqui. Bom demais, né? Ontem nós estávamos lá em Arcos, aniversário de São Antônio, e agora nós já estamos aqui já. Mas é, não pode parar, né, onde tem festa, tem alegria, não há essas festas solidárias, assim, nós estamos juntos. E você está em torno, né, Celso? Ih, com certeza, não pode perder não, né? Trabalha muito e diverte muito. É isso aí, e a turma, está gostando? Sempre, é sempre uma festa boa demais, excelente. Isso aí, vem cá, chega pra cá, Dona Eira Valadar, bom demais tratar dessa turma toda, né? Nossa Senhora, pra nós é uma felicidade estar aqui presente aqui, ó, nesse ano aqui, recebendo esse pessoal bonito aqui, esse pessoal do Danilo Passos aqui, ó, eles merecem que é uma festa dessa aqui, ó. Bom demais, e é chique, né? Chique, demais, amor, prazer. Fazendo a carninha boa aí. Maior prazer. Comitiva visitante de luz, Estradeiros do Oeste, boa demais, o Guto, a turma toda aqui, bacana, né, Guto? Prestigiando Divinópolis, e a turma do Golo, Prós e Viola, que está em todas, e vocês agora vieram aqui trazer a visita de vocês. Então, nós viemos aí, saímos da cidade de luz, em destino à cidade de Divinópolis, pra fazer a queima do alho aqui, beneficente, uma atitude muito bonita aí do pessoal aí da Golo, Prós e Viola, juntamente com as demais comitivas de Divinópolis. Tem aí outras duas comitivas participantes, que agora não me recordo o nome. Foi um prazer enorme estar aqui cozinhando hoje pra vocês, em prol dessa boa ação, que é pra terminar a praça aqui, que o pessoal vem, tá ajudando a arrecadar o dinheiro aí, e nós esperamos que seja concluído o objetivo que foi feito nessa queima do alho, a festa tá bonita, tá lotada, isso que é o mais importante, Fabiano. É isso aí, Guto, pegar e falar com a turma aí, que nós estamos aqui só esquentando, mas o trem tá ficando bom. Só esquentando, nós estamos aqui cozinhando esses dois fogões aqui, ó, o trem tá calor demais, mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena, fazer a caridade é sempre bom, chega pra cá, achando bom, aí já serviu muito prato pra turma aí. Graças a Deus, aqui todo mundo tá satisfeito, já chegou, a chuvinha começou a atrapalhar aí, mas Deus ajudando, tá ajudando a turma que tá fazendo a festa aí, graças a Deus, tudo beleza. O programa Campo e Negócio tá aqui, ó, com o Marcos Inícius, trouxe um animal, um cavalinho aqui pra todo mundo andar, olha que meninado, gostoso, né Marcos Inícius? É, muito gostoso. Tá dando certinho? Tá. E a Alice? Gostou, Aline? Muito. Muito. Sim, muito. Ah, que bom. E você, todo mundo vai andar a cavalo aí? Sim! O programa Campo e Negócio tá aqui no Danilo Passos 2, festa beneficente, pra ajudar dela, comitiva, gole, prosa e viola do Lucas, a turma toda. Já conversei com eles lá, Lucas, bacana, né? Nós já estamos aí, mais um mês de festa, lotado, o pessoal tá que aproveita e é bom demais, né? Lotado, Fabiano, só tenho a agradecer as comitivas de Luz, de Betim, as comitivas de Minópolis, mais um evento dentro da nossa cidade, abrindo a temporada das queimas do alho, sabe que a gente roda o ano inteiro e nada melhor de começar a fazer o queima do alho dentro de casa. Cruzeando dentro de casa, pras pessoas nossas, casa cheia, 90% tá aqui de família, de amigos, de conhecidos, fazendo o bem pra ajudar, ajudar a associação, ajudar onde for preciso, fazendo o que a gente gosta. Fuziando, mantendo a tradição caipira. Parabéns, cara, tem cavalo lá embaixo, menino andando a cavalo. Tem cavalo, esse é o jeito da boa. O El, nosso comandante do bairro, tá aqui, comando a região toda, bacana, né? Parceria com o Lucas, com a turma toda, parceria de sucesso, né, El? Fabiano, a gente tá muito feliz porque a gente trouxe pro Danilo Passos 2 uma festa de reconhecimento da cidade, que é uma queima do alho. Olha a casa, tá cheia, graças a Deus, tá tudo perfeito. Nós só temos a agradecer, o bairro Danilo Passos 2, tá feliz hoje, com tanta alegria aí, ó, olha a festa. Grande o El, esse aqui comanda, viu, gente? Todo mundo chama aqui de o El, é o El, comandante, é o El, tá aqui, ó, show de bola, viu? Programa Campo Negócio finalizando aqui na queima do alho, Danilo Passos 2, com essa turma boa demais. Muito obrigado, o ano que vem tem mais, terceira edição, hein, viu? Parabéns aí a todos, né, do Danilo Passos, o El, o Lucas, né, que coordenaram aí, organizaram, show de bola. Vamos falar aqui, ó, já que nós estamos falando só de coisa boa, a Zapel, né, El? É, Fabiana, esse é o Zapel Plus para um novo papel extra macio, uma nova embalagem, leve 12, pague 11 e ainda com amaciante. É, mais uma vez aí, a Zapel inovando o mercado divinopolitano e da região toda, né? E a empresa nossa, né? Empresa nossa, de Divinópolis, que emprega pessoas daqui da nossa região e da nossa cidade. É, né, vamos falar de agenda? Hoje já tem agenda também, porque hoje tem a festa do livro lá em Carmo do Cajuru, que começou na semana passada e vai até dia 5, então, portanto, abriu inteiro e vai até dia 5 de maio a festa do livro com vários eventos. É só curtir aí na página do livro, na Igreja do Livro, em Carmo do Cajuru, que vocês vão ver aí vários eventos que estão acontecendo todos os dias, com shows de ótima qualidade. Mas tem também amanhã, leilão Salve Vidas em Pratinha. Grande abraço para todos aí de Pratinha. Portanto, ali, depois de Campos Altos, ali, pertinho de Campos Altos, tem Cavalgada da Baia Rocinha, em Nova Serrana. Tem do dia 28 a 1º, Festa do Trabalhador em Nova Serrana, com grandes shows também. Um abraço, Eusébio, grande prefeito, Anderson, da farmácia, a turma toda aí. E do dia 27 a 30, rodeia em Carmópolis, que já está acontecendo também. E a festa do livro, que nós já falamos. Tem também, no domingo, a queima do alho, no DTC, do Projeto Fazendo Arte, que nós já falamos aqui com a Lenira e companhia. E ainda tem o evento da futura, né, Dona Eva? Isso mesmo, mais um evento da futura, dia 28, no CMC, né? Indo ali para Martinho Campos, pega a direita, 3 quilômetros do Trevo. Um evento muito bacana aí, discutindo a tecnologia do puro grão, né? Que vem inovando o mercado agropecuário de corte. Então, você que tem interesse para entrar nesse novo ramo aí, é só participar. O evento é gratuito, a entrada é gratuita. Pode ir, que você só vai aprender. É isso aí. Grande abraço a todos e até semana que vem, com a volta novamente do Tião Boiadeiro, que está de férias, mas está chegando. Grande abraço a todos. Tchau, obrigada. Programa Campo e Negócio. Oferecimento. Ações Futura. Tecnologia em produção. Laboratório São Marcos. 40 anos.